Quanto mais me aproximo do meu Deus, mais vontade eu sinto em me consagrar. Quanto mais eu vivo em consagração, mais prazer eu sinto em servir a Deus. Vou sentindo o seu espírito, que é completo o que me falta, se estou completo tenho forças pra vencer. Preparado para a guerra, derrotando os inimigos, minha força é o sangue de Jesus. Eles caem à minha frente, não resistem o poder da luz. Quanto mais me aproximo de Jesus, quanto mais eu me entrego ao meu Deus, mais vontade eu sinto em me consagrar. Quanto mais por Deus eu deixo me levar, diminui o meu desejo de pecar. Vou sentindo o seu espírito, que é completo o que me falta, se estou completo tenho forças pra vencer. Preparado para a guerra, derrotando os inimigos, minha força é o sangue de Jesus. Eles caem à minha frente, não resistem o poder da luz. Eles caem à minha frente, não resistem o poder da luz. Quanto mais me aproximo de Jesus. Preparado para a guerra, derrotando os inimigos, minha força é o sangue de Jesus. Eles caem à minha frente, não resistem o poder da luz. Quanto mais me aproximo de Jesus. Quanto mais me aproximo de Jesus. Aleluia! Amém. Amém.